Queridos irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, estamos comemorando 100 anos do Inário Luterano. Um século de bênçãos derramadas pelo nosso bondoso Deus sobre a nossa querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil, através desse precioso instrumento que é o Inário Luterano. Lembro que na minha caminhada ministerial, muitas vezes utilizei hinos do Inário Luterano para realizar estudos bíblicos com o departamento de jovens, utilizando aquelas referências bíblicas que se encontram ao lado das estrofes de muitos dos hinos do Inário Luterano. E lembro certa vez que um grupo de jovens chegou até mim e disse pastor, nós não podemos abrir mão dessa preciosidade que é o Inário Luterano. Nós não podemos abandonar toda essa rica herança que nós recebemos. Lembro também das muitas e muitas vezes que visitei enfermos no leito de morte. E quantas vezes fui solicitado a cantar o hino Graças Dou por Esta Vida, Em Jesus Amigo Temos, Guia no Jesus. E de forma muito especial, um muito solicitado que eu quero compartilhar com vocês, que é o hino 422, Mais Perto Quero Estar. Esse hino diz assim, Mais perto quero estar, meu Deus de Ti, Mesmo que seja a dor que me una a Ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, Mais perto quero estar, meu Deus de Ti. Marchando triste aqui, na solidão, Paz e descanso a mim, Teus braços dão. Nas trevas vou rogar, mais perto quero estar, Mais perto quero estar, meu Deus de Ti. Minha alma cantará a Ti, Senhor, Perdão aqui terá, por Teu favor. Eu sempre hei de clamar, Mais perto quero estar, Mais perto quero estar, Meu Deus de Ti. E quando a morte, enfim, me vier chamar, Contigo, ó meu Senhor, Irei morar, então me alegrarei perto de Ti, meu Rei. Perto de Ti, meu Rei, Meu Deus de Ti. Você percebeu por que esse cenário é tão precioso? Porque ele coloca Cristo como fundamento. Ele manifesta e reflete a obra de Deus em nós e por meio de nós. E ele mostra os planos de Deus para conosco, Não apenas para esta vida, Mas para a eternidade, Numa perspectiva escatológica. Por isso nós louvamos a Deus pelos 100 anos do Inário Luterano. E queremos com muita alegria, Com muito amor, Com muito entusiasmo, Continuar utilizando este instrumento Para honrar, Para glorificar o nome de Deus E para edificar o seu povo Na sua caminhada Em direção à Pátria Eterna. Amém.